Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um bolo de laranja É que na verdade foi lançado um desafio, né? Rafaela lá em São Paulo Ela fez um bolo de laranja E lançou o desafio aqui pra mim, pra gente Pra fazer um bolo igual o dela, pra ver Qual que ficava mais, né? Qual que ficava mais gostoso, mais bonito E aí eu encarei esse desafio E a gente vai ver aqui agora como é que fica Valeu, até mais Eu queria pedir também a vocês aí Que a gente esteja se inscrevendo no canal Deixando aí seu like Valeu pessoal, tá bom Vamos lá pro vídeo Bem pessoal, pro nosso bolo a gente vai precisar de Explica aí mulher Você que tá melhor do que eu Vou precisar de duas xícaras De farinha de trigo sem fermento 100ml de suco de laranja 3 ovos Uma colher de margarina E 3 colheres de óleo Um suco tang E meia colherzinha de raspa de laranja E uma colher de sopa de Fermento em pó químico E pra nosso bolo ficar mais sofinho Mais leve Vamos colocar uma pitadinha de bicarbonato de sódio Já voltamos Aí começamos Resolvamos E vamos bater tudo no liquidificador Menos a farinha de trigo E o fermento Aí Rafaela Maia Foi lançado Desafio aceito Rafaela Maia Colher de margarina Uma colher cheia Isso Certo Ok Vamos colocar 3 3 colheres de óleo Perfeito Perfeito O tang O tang O tang E vou colocar uma xícara dessa Porque eu não gosto de bolo muito doce E o tang Já tem açúcar Pronto Ok Ok Agora vamos bater tudo Peraí Bem pessoal Aí os ingredientes batidos Vai colocar aí na A vasilha da batedeira Certo E aqui já vamos acrescentar A meia colher de raspa de laranja Meia colher de raspa de laranja Certo Certo Vai dar uma mexidinha Agora já vamos colocar a farinha de trigo Parece que é algo difícil de fazer não né É um bolo simples Rápido E prático É duas xícaras A receita são duas xícaras Mas a gente vai colocando os poucos Para ver qual é a forma Então quando você colocava Vai colocar nos poucos E peneirando Porque às vezes fica os gruminhos E a massa fica pesada É fácil peneirar Aí Rafinha Maia O teu foi feito assim Vamos ver quem vai ganhar esse desafio Aí Aí pessoal Vocês vão lá no canal da Rafinha Maia Dê uma olhadinha Dê uma olhadinha no bolo dela aí Compara o dela com o meu né O nosso né Para ver quem é que vai ganhar esse desafio aí Olha o bolo que vai ficar mais gostoso Mais Mais gostoso Mais bonito Mais bem apresentado Volto já Agora vamos tá mexendo a massa né Até ela chegar num lugar Vai chegar no ponto No ponto No lugar Qualquer coisa Tá ficando é bonito hein Aí Rafinha Tá ficando é bonito o bolo Vamos tomar a massa assim Isso É uma massa Bem homogênea Tô bonito hein Ó pessoal Tá caindo água aqui na barra do bolo Vamos acrescentar uma Colher de sopa rápida De fermento biológico Ou fermento químico Uma colher de sopa de fermento químico Uma colher de sopa de fermento químico Chuva caindo Tudo de bom hein Mil maravilhas Já voltamos Bom pessoal Ela tá indo no forno Ou o bolo pro forno Não Ou O bolo pra forno Essa textura da massa Agora ela já tá pronta Ela vai pra assadeira Já falei Dá sim Vai pra assadeira Ficou bonito hein O negócio aí hein O de Rafinha ficou laranja Não foi Aí pessoal Vocês vão lá no canal de Rafaela Dá uma olhadinha lá E coloca aí nos comentários E coloca aí nos comentários Qual bolo que ficou mais bonito Mais apetitoso O de Arte Aventura Ou de Rafa Maia Rafaela Maia Pronto pessoal Forno pré-aquecido aí ó E o bolo já tá indo pro forno Já Já tá pronto hein Até mais E aí galera Ali tá o bolo Saindo do forno Né Daqui a pouco a gente tira ele Quando esfriar mais um pouco Não Vai ter que tirar do fogo né Vai pra esfriar fora né Ah é então Mas é isso aí Já vai pegar Cuidado aí Eita Ficou bonito hein Rafinha Que segura lá hein Bem pessoal Aqui tá o bolo né O bolo saiu do forno E Um bolinho pequeno né Agora já tá o bolo Já esfriou né E agora Fizemos uma caldinha Tem uma calda aqui Com suco da laranja E meio copo de açúcar Vamos colocar aqui Pra dar um tchan É Ó que delícia Quero ver o bolo de Rafaela hein Ei Rafinha Olha pra aí Aí pessoal Mais um molhadinho Deixa lá nos comentários lá Dê uma olhada no dia Rafaela Maia E deixa nos comentários Quem foi que ganhou Se foi a gente Ou Rafaela Rafaela vai ganhar De tanto tu fazer propaganda No nome de Rafaela Vou finalizando o vídeo por aqui Logo logo nós cortamos E mostramos um pedacinho pra vocês É Então tá Daqui a pouco eu vou cortar ele aí Comer um pedaço bem grande Valeu pessoal Até mais Bem pessoal Chegou na melhor hora né A hora de experimentar o bolo E aí agora eu vou Tirar uma fatia dele aqui Vou experimentar aí Né Pode tirar aí Rapaz O negócio até bonito E aí Dei uma nota aí no bolo aí De 1 a 10 Tá fofinho né Tá fofinho Tá igual eu Fofinho igual eu Igual a minha Agora se permite saber Eu vou girar a câmera aqui E vou E vou ver se tá bom mesmo De brusa mais uma vez pessoal Que tá muito frio aqui Aqui tá o bolo Vamos ver Muito bom hein Nota 10 E dê a sua nota aí O que que vocês acharam do bolo Valeu Obrigadão aí a todos E até o próximo vídeo Tchau